E aí, pessoal! Tudo bem com vocês? RR na área! É, chegamos a fazer agora uma atualização, uma atualização aí jurisprudencial que aconteceu essa semana. Então, toma nota, atualize-se, pega isso. Já fiz até o post para você nas redes sociais, mas pega o seu material e vamos embora. Olha, a primeira modificação é na competência material. Na verdade, se você já é meu aluno, você já ouviu falar isso, que eu sempre digo isso nas minhas aulas. Não tenho uma surpresa para você, mas vamos atualizar, porque vale a pena. A súmula 392 do TST, joga na telinha, ela tinha a seguinte redação. Nos termos do artigo 114, inciso 6 da Constituição da República, a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar ações de indenização por dano moral e material decorrente da relação de trabalho, inclusive as oriundas de acidentes de trabalho e doenças aélic paradas. Muito bem, vamos lá. Recordar é viver. Competência da AJT para processar e julgar as ações de indenização por dano moral e material decorrente de acidente de trabalho. Até aí faço, show. Veja, o acidente de trabalho pode ocasionar duas situações. O empregado pode viver ou o empregado pode morrer. Se o empregado vive e vai reclamar, vai ajuizar essa ação de reparação de acidente de trabalho, ele vai ajuizar perante a Justiça do Trabalho. Com a emenda 45 de 2004, acabou a dúvida. Compete a Justiça do Trabalho, a nossa AJT, processar e julgar as ações que envolvam acidente de trabalho. Show, perfeito ter aqui. Agora pode ser que o empregado morra. Se o empregado morrer, os herdeiros e os sucessores, eu já falava isso nas aulas, é o entendimento que prevalece, ajuizam a ação perante a Justiça do Trabalho. Esse já era o entendimento. E agora, essa semana, agora, foi alterada a súmula 392 com a nova redação, incluindo na competência, agora, em definitivo, da AJT, processar e julgar as ações que envolvam relação de acidente de trabalho com pedido de indenização por dano moral e material proposta por sucessores, dependentes, o que for, ou os herdeiros. É o chamado, diga para mim, dano indireto, dano reflexo ou ricochet. É isso aqui. Olha aí a nova redação, como é que vai ficar. Nos termos do artigo 114, inciso 6 da Constituição, a AJT é competente para processar e julgar ações de indenização por dano moral e material decorrente da relação de trabalho, inclusive as oriundas de acidente do trabalho e doenças a ela equiparadas, ainda que proposta pelos dependentes ou sucessores dos trabalhadores falecidos. Do trabalhador, na verdade, falecido. Eu já dizia em aula esse entendimento e agora está aí, consubstanciado na súmula 392 do TST. Dano indireto, dano reflexo ou ricochet. Compete a AJT processar e julgar sim ações de indenização por danos morais e materiais, decorrente de acidente de trabalho ou doenças equiparadas, que tenham lá como autores os dependentes e os sucessores do trabalhador falecido. É essa a regrinha. Aí, logo na Vive, na Lambuja, vem o TST e cancela duas OJs referentes ao rurícula. Então, atualiza o material lá, duas OJs que encerram, acabam para a gente. Olha essa aqui, é do motorista, né? Que nós falávamos muito na aula, que é a OJ315 da SDI1 do TST, acabou. OJ cancelada, risca do material. Vou atualizar aquela nossa postilinha, fiquem tranquilos. E também a OJ419 da SDI1 do TST, ambas canceladas. Meus amigos, você que vai encarar o próximo concurso na área trabalhista, ouça o meu conselho. Súmulas e OJs do TST são gabarito, representam gabarito em prova. É inadmissível você encarar um concurso sem conhecer as súmulas e OJs. Hoje, eu digo de boca cheia, é o que mais cai em concurso. Não cai, mas tanto CLT como CPC, caem também. Óbvio que cai. Agora, as súmulas e OJs dominam os editais, dominam os exames. Pense nisso. Então, quer se aprofundar? Eu tenho um curso, meu novinho, acabei de gravar, de principais súmulas e OJs do TST, divididos em direito material e direito processual, duas partes. Um curso completo, onde eu vou traçar as principais súmulas e OJs cobradas em concurso, em exame de ordem, enfim. Onde tem prova de direito de processo de trabalho, cai súmula e OJs. E eu faço um apanhado das principais. Esse curso está no Só Tribunais. Acessa lá, www.sotribunais.com.br Baratinho, baratinho. Por apenas R$ 80,00, um curso completo. Então, não deixe de conferir em Só Tribunais. www.sotribunais.com.br Fico te esperando. Súmulas e OJs, gabarito em prova. Pense nisso, não esquece. No mais, fico aqui e volto a qualquer momento em edição extraordinária. Viu a dica que eu postei agora lá no meu Instagram? Não? Corre lá, arroba prof.rizete. Dicas diárias de direito e de processo de trabalho até a hora da prova. Até a aprovação. Bons estudos para o alto. Sempre avante. Pensamento positivo. Sempre. Tchau.